Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então gente, vocês estão pedindo para me fazer receitas fácil e rápido, né? E diferente. Então hoje vamos fazer uma receita fácil, rápido e eu acho que é diferente. Gente, essa receita que nós vamos fazer, quando eu viajo, as minhas meninas fazem bastante para comer. Comer uma linguiça diferente, é uma linguiça com molho, tá? Olha, eu já lavei as linguiças, fervi, agora eu vou deixar fritar ela, tá? Aqui tem seis linguiça cortada, tá? Eu vou usar, aqui tem maionese, depois eu vou medir a quantidade de colheres com vocês, tá? Aqui eu tenho mais ou menos duas colheres bem cheias de alho poró, vocês podem usar o cebolinha, o cheiro verde. Aqui eu tenho de uma cebola e eu deixei só um terço, tá? Aqui eu tenho um quarto de pimentão amarelo, vocês podem usar o pimentão da preferência de vocês e tenho dois tomates cortados assim, tá? E os pimentões é em tira e a cebola é meia lua, tá bom? Agora a gente vai deixar essa linguiça aqui fritar bastante, tá? Ela vai fritar, não vai queimar, tá? Ela só vai dourar. Maria, eu posso fazer ela... Aqui não tem óleo, tá gente? O óleo que vai soltar aqui, que eu vou usar, é só da linguiça, ó, não tem uma gota de óleo, tá vendo? Maria, eu posso fazer a linguiça numa panela normal? Pode sim, gente, aí só que na panela normal vocês vão precisar acrescentar um fio de óleo, tá? Você não vai colocar sal, mais tempero, não, gente, não tem necessidade de colocar sal, porque a linguiça tem sal e a maionese tem sal, o sal é a gosto, é da preferência de vocês, tempero eu não vou usar também, eu poderia usar até um pouco do meu, mas eu não vou usar, tá bom? Mas se vocês quiserem acrescentar outro tempero, vocês acrescentam, tá? Aí a gente vai só fritar ela, gente, aí no canal eu vou, vai ficar o link, o link do meu, do bife, do meu bife com molho, tá? É um bife de carne moída com molho, com creme de leite, tá? Assisto que vocês vai adorar fazer ele, tá? E depois eu vou fazer, é uma, eu vou fazer mais receita simples e fácil para o dia a dia de vocês, tá? Eu posso fazer com a linguiça inteira? Pode sim, gente, só que ela não vai ficar tão saborosa que nem cortada, tá? Ela fica muito saborosa. Às vezes a gente tá cansado de comer aquela comida do mesmo jeito, né? De sempre, então, é bom fazer diferente, né, gente? Ó, eu vou fritar ela, depois eu volto. Olha, gente, como está, ó. Agora a gente vai colocar a cebola. Se vocês quiserem colocar mais cebola, vocês colocam. Vamos deixar a cebola murchar. Vou levar a murchar um pouquinho só, aí a gente já coloca, já coloca já o tomate. Daqui a um minutinho a gente já coloca o tomate, aqui, porque ela não pode sumir, tá? Se vocês for fazer na panela normal, vocês, de vez em quando, vocês vai colocando água, tá? Ó, agora a gente já coloca o tomate e o pimentão, tá? Que é pra ir murchando. Nossa, pensa no cheiro. Vocês não imaginam o cheiro. Agora já vamos colocar o alho. O meu alho tá congelado, tá? Olha o sorão. Olha o sorão. A Maria, eu não gosto de, assim, muito branco. Pode colocar um, um extrato de tomate, molho de tomate ou ketchup, pode sim, gente. Gente, o tempero é da preferência de vocês, tá? É tudo a gosto, tá? Vocês não é obrigado a fazer exatamente do jeito que eu tô colocando, tá? Agora a gente já vai colocar a maionese. Ó, uma colher, duas colheres, três colheres bem cheias. Vamos colocar um pouco de água. Ó, uma colher, duas colheres, três colheres, três colheres, três colheres, três colheres, de água. Agora a gente vai deixar ferver uns dois minutos, tá? Aí, daqui a dois minutos, a gente volta. Então, gente, eu deixei três minutos, tá? Em vez de deixar dois, eu deixei três. Pra ele encorpar. Olha como ficou. Tá? Quase cedo. Agora eu vou provar pra vocês. Enquanto esfria aqui, gente... Viu, gente? É, vocês que estão passando, meu muito obrigada. Obrigada a vocês que estão ficando, meu muito obrigado. A vocês, os inscritos, eu só tenho que agradecer, tá? Se inscrevam no canal, curta o vídeo, compartilhe, tá? E ative o sininho. Toca lá no sininho, tá? Ative o sininho pra indicar que tem vídeo novo no canal, tá bom, gente? E eu vou experimentar pra vocês verem, tá? Gente, tá uma delícia, tá? Vocês fazem, que é uma comidinha rápida e fácil de fazer e muito saborosa, tá? E tá muito gostoso. Se vocês quiserem sal, vocês acrescentam, tá? No TPE. Aqui, acrescenta um pouco de sal, tá? Pra mim, não precisa. Pra mim, tá o suficiente, tá bom, gente? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!